Música Todas as coisas vivas precisam alimentar-se de energia para crescer, mover e reproduzir. As plantas suprem suas necessidades, captando a luz do Sol e convertendo a energia química em um processo conhecido chamado como fotossíntese. Na Terra, quase todas as fontes de energias conhecidas e utilizadas pelo homem foram ou são derivadas do Sol. O carvão, o petróleo e o gás natural, conhecidos como combustíveis fósseis, são produzidos da captação e armazenamento da luz solar em plantas, algas e animais pré-históricos, que existiram há milhões e milhões de anos atrás. A evaporação de parte da água dos rios, lagos e mares é provocada pela luz do Sol. Esse vapor sobe para a atmosfera, reúnem-se formando nuvens que se deslocam, condensam e caem como chuva, reabastecendo os rios e lagos que correm para o mar e fazendo com que as florestas se tornem cada vez mais belas e cheias de fruto, dando de comer aos animais. Assim é o ciclo da vida. A natureza colabora consigo mesma. E com seres humanos não é nada diferente. Quando encontramos a mão estendida, principalmente no momento que mais precisamos, isso nos dá a certeza que a humanidade está no caminho certo e que olhando para o lado nos tornamos solidários. Contribuímos para que o outro continue a ser um ser vivente. Os sentimentos nos tornam diferentes de qualquer outra criatura ou astro. É preciso deixar que o amor seja o Sol que ilumine a nossa vida, os nossos sentimentos, para que nos tornemos cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Esta é a Associação Cor do Sol. Localiza-se em Santa Maria da Feira, região norte de Portugal. Inclusive é muito conhecida pela famosa Feira Medieval, que acontece anualmente. A associação já existe há 23 anos, desde 1985, e tem como maior motivação o amor e o cuidado pelos idosos. É uma instituição que ajuda muitos idosos e que tem três valências. A valência de centro de dia, a valência de apoio domiciliário e a valência ultimamente criada de Minilar. Portanto, no Minilar temos um protocolo de consolação social para nove pessoas, nove autentas. Para o apoio domiciliar para 15 pessoas e no centro de dia para 30. Portanto, é uma instituição que veio comatar uma grande necessidade que se verificava a nível desta e de outras freguesias, portanto, pegadas a esta. E estamos realmente a dar apoio a muitos autentas, inclusive de outras freguesias aqui vizinhas. Se tu inflamas o meu coração Se tu somente és a minha razão De viver e amar Em tuas mãos minha vida está Teu coração é o meu coração Faz três anos, é dois de dezembro que eu vim para aqui de vez, mas já estava aqui há quatro, antes de ficarem esses três. Por isso, quatro e três, estou aqui o tempo, são sete. E o senhor gosta de estar aqui? Se eu não gostasse, de certeza que não estava há tanto tempo, não acha? O que o senhor mais gosta? Diga. O que o senhor mais gosta aqui? Eu gosto, gosto porque eu quando vim para aqui e fui contratado, vim para aqui de vez e eles cumpriram o dever deles e eu cumpriram os meus. Existe somente uma idade para a gente ser feliz, somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos, ter energia bastante para realizá-los. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade, sem medo nem culpa de sentir alegria. Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida, vestir-se com todas as cores, experimentar todos os sabores. Tempo de entusiasmo e coragem, em que todo desafio é mais um convite à luta, que a gente enfrenta com toda disposição, de tentar algo novo, de novo e de novo e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente, hoje, agora e tem a duração do instante que passa. Acreditar 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.